A nova relação é de muito amor e cumplicidade. A Cadela Belinha parece ter encontrado na Gislaine o afeto que ela tanto precisava. Mas pra você entender melhor essa história, a gente vai voltar lá pro começo, pra quando as duas se encontraram. Belinha morava na rua com o antigo dono, Francisco. Ele morreu afogado em um córrego. A Cadela não saiu do lado dele e isso acabou chamando a atenção de quem passava por lá. O corpo foi retirado e a Belinha passou a vir várias vezes durante cinco dias aqui nesse parque em Anápolis, à procura do dono. Era um local onde eles costumavam ficar. Por causa disso, o caso ganhou grande repercussão nos moradores da área. A Celiane, presidente de uma ONG de proteção aos animais, que já conhecia e acompanhava a história da Belinha, resgatou a Cadela. A Belinha estava desesperada, então começou a nossa grande saga pra conseguir resgatar a Belinha que a gente sabia e sabe do amor que ela tem por ele. O animal acaba que ele não entende que o dono partiu, que o dono não tá ali mais com ele. Então, essa procura dela, até ela achar, vamos dizer, um substituto no caso amoroso, um tutor pra ela, então foi essa situação que ocorreu com ela. A substituta veio. A Gislaine, que também trabalha na ONG e apenas dar um lar provisório para a Belinha. Mas o apego entre as duas foi tão grande que a Cadela ganhou um lar definitivo. Vamos deixar ela aqui, onde que come 10, come 15, come 20, aí ficou minha mãe e ficou aqui com a gente. Você teve compaixão da história? O que você sentiu por essa história? Ai, fiquei muito emocionada, porque é muito triste, né? A gente perdeu uma pessoa que a gente ama, né? Eles sentem, né? Sente. E você se emociona, não? Claro. É muito amor. É. Muito. Agora, o que você vai dar pra Belinha, pra outra, desse amor? Ou aí, o que eu puder dar, carinho, amor, atenção, né? O que eu puder dar pra ela, eu vou dar. Já é muito querida. Ixi, demais. Né, Belinha? Eu vou dar pra você.